Lê 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 L Já que o nosso coração aguenta, nem penta, se não quiser ficar Daqui pra frente é tudo ou nada, não há espaço pra meias palavras Se for pra ser metade deixa como está, tudo ou nada Tudo ou nada, se for amor você vê que tudo passa Se for embora, tá na cara, saudade, arregaça Tá na sua mão agora é tudo ou nada, se for amor você vê que tudo passa Se for embora, tá na cara, saudade, arregaça Tá na sua mão agora é tudo ou nada, se for amor você vê que tudo passa Se for embora, tá na cara, saudade, arregaça A nossa mão agora é tudo ou nada, não há espaço pra você ver que tudo passa Se for embora, tá na cara, saudade, arregaça Saudade de o quê? Saudade de o quê? Lê, 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 lê Saudade de o quê? É paixão! Obrigado! Era mais fácil ter falado a verdade Doía menos ter contado mal pela raiz E eu aqui jurando que a gente era feliz Depois que eu tentei, tentei, tentei Eu me diminui pra me encaixar no seu amor Mas você não cuidou Você só desprezou Eu te amei, foi muito, muito, muito Mas você amou pouco, pouco, pouco Depois de me perder você vai tentar com outro E vai errar de novo E vai errar de novo Eu te amei, foi muito, muito, muito Mas você é um pouco, pouco, pouco Depois de me perder você vai tentar com outro E vai errar de novo E vai errar de novo Um dia você vai entender Que o erro não tá em ninguém E vai errar de novo E vai errar de novo E vai errar de novo Depois que eu tentei, tentei, tentei Eu me diminui pra me encaixar no seu amor Mas você não cuidou Você só desprezou Eu te amei, foi muito, muito, muito Mas você ama um pouco, pouco, pouco Depois de me perder você vai tentar com outro E vai errar de novo, e vai errar de novo Eu te amei, foi muito, muito, muito Mas você ama um pouco, pouco, pouco Depois de me perder você vai tentar com outro E vai errar de novo, e vai errar de novo Eu te amei, foi muito, muito, muito Mas você ama um pouco, pouco, pouco Depois de me perder você vai tentar com outro E vai errar, e vai errar de novo Eu te amei, foi muito, muito, muito Mas você ama um pouco, pouco, pouco Depois de me perder você vai tentar com outro E vai errar de novo, e vai errar de novo Um dia cê vai entender Que o erro não tá em ninguém, tá em você Um dia cê vai entender Que o erro não tá em ninguém, tá em você